Valeu, tô gravando, agora eu tô gravando E agora que nós ficamos felizes, empolgados e alegres Olha, agora a gente vai fazer o roubo mais difícil Do GTA, certo? Eu, o Cross e o Drez O roubo mais alegre do GTA Legal Bem louco Mais difícil do GTA, vai Estratégia, como é que a gente vai roubar esse carro forte Como será que vamos roubar esse carro forte? Olha só que missão difícil Espera, eu vou ser o piloto de fogo, hein Como vamos fazer, será? Colocamos uma bomba aqui Olha só uma bomba Vamos fazer o seguinte, a gente ficou duas horas planejando esse assalto aqui Não é verdade? Sim, agora Parar, preparados, olha só que legal Caralho, roubou Roubou, roubou Pega o dinheiro, pega Corre Agora corre, corre Ai, eu vou roubar a fatia do Drez Me dá a sua parte do dinheiro Meu Deus É isso, cara Cara, é uma gente dupla É uma gente dupla Temos um traidor Que loucura Ai, Cross, filha da puta Eu roubei o dinheiro Filha da puta, o Cross roubou o dinheiro, velho Pega ele Ladrão é assim, rapaz Caralho, que cruzão Eu roubei a parte do André Eu não morri Eu tô com a parte do Drez Vocês são dois traidores, cara Não, André, vem cá Não, eu vou ajudar a polícia na sua missão Não, eu preciso te contar Deixa eu contar Ah, filha da puta Vai, polícia Aqui Não, deixa eu te contar o que aconteceu Calma, vem cá Calma, deixa eu entrar aqui Olha, é o seguinte Foi tudo uma armação do Cross, velho É sério Deixa eu colocar a primeira pessoa Perdendo seus olhos Tá, eu também Eu vou olhar pra você com cara de reina Olha Ok Olha pra mim Papai Noel Foi uma armação do Cross, velho A gente tem que pegar ele E, sério Olha o Cross Olha o Cross Caralho, é o filho da puta Não Pega Pega Não Não Eu não gostei muito não, viu É assim que se resolve uma briga E é assim que bandidos resolvem os problemas Porque a gente é bandidão Pronto, vamos voltar a ser amiguinhos agora E assaltar outro carro Vamos Vamos Um filho da puta me atropelou aqui, carada Vai, cadê vocês? Vamos todo mundo no mesmo carro? Eu tô chegando Eu acabei de encontrar a reina aqui Viadinho Você tá com a calça colada ainda, Cross? Caralho Ainda tô com a calça no dedo Caralho, velho Caralho, a polícia tá me atropelando aqui, gente Que mundo é esse? Que ninguém tem condições É bicha Nossa, que bora Que referência Bom, pessoal Esse então foi mais um vídeo de zoeira aqui Eu estou com o Cross e com o Dress Meus amores, vocês querem falar alguma coisa? Comece pelo Cross Quer falar alguma coisa, Cross? Últimas palavras? Últimas palavras? Gostei muito da zoeira Um Feliz Natal A todo mundo E tamo junto, mano É na Coab E você? Tô saindo da Coab Dress, últimas palavras aí Cara, que você dizer aí Que algo muito bom me espera lá em cima Porque eu só fiz coisas boas nesse jogo Só de 10 pessoas Nunca matei ninguém Nunca fiz coisas ruins Isso aí Muito obrigado pelas últimas palavras, Dress Muito obrigado, Cross Pelas últimas palavras E é assim que a gente vai terminar esse vídeo Pessoal Espero que tenham gostado Muito obrigado por terem assistido até aqui Essas são minhas últimas palavras Um abraço do Patife Até a próxima E Valeu Tchau Tchau